Gente, eu quero ver como é que eu vou... Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje o vídeo recebido vai ter que parar, porque agora que eu vi que tá sem bateria na câmera... Ai, gente... Oi, gente! Agora sim podemos começar o vídeo porque eu tenho bateria na câmera. Porque apesar de eu ser uma pessoa atrapalhada, eu deixo sempre uma bateriazinha reserva, então vai dar tudo certo. Quem me acompanha aí no Instagram já ficou sabendo que hoje o vídeo recebido ia ser gravado num lugar diferente, né? Tô gravando no meu quarto, porque já tá tarde, eu estou muito cansada, trabalhei o dia inteiro. E eu não queria deixar o vídeo recebido pra amanhã, mas ao mesmo tempo eu tava, tipo, meu, precisando de uma motivação pra gravar ele, sabe? Eu tava muito cansada, ainda estou. E aí eu pensei, bom, eu acho que se eu gravar na minha cama vai ser mais confortável, já vai dar uma carinha de final de dia. Apesar de ter uma janela aqui que tá passando umas motos, umas coisas, eu acho que vai ser mais gostoso. E eu acho que vocês gostam também, né? Quando eu trago, assim, pra um ambiente que fica parecendo mais uma conversa entre migas e tal. Eu gosto muito quando vocês comentam que eu pareço migas de vocês por conta do jeito como eu gravo os vídeos. Então hoje o recebido vai ser aqui. Não sei se esse cenário tá muito agradável, né? Porque, tipo, tem um monte de roupa ali, aquilo não é recebido não, é roupa minha mesmo. Um monte de roupa ali, aqui tem um monte de caixa. Olha, os gatos vão começar a derrubar as coisas dentro da casa agora. Agora... Enfim, aliás, daqui a pouco eu acho que eles aparecem aqui pra fazer parte. Mas olha, um tour. Tem um monte de coisa aqui e aí ele atrás tem a janela. O Samuta vale até agora um pouco. Aí ele resolveu sair. Mas vamos nessa, gente. Espero que dê tudo certo. Ai, tô esquecendo da faca. Meu Deus, onde eu tô com a cabeça? Pronto, consegui a faca. E, gente, aí, tenham fé que esse vídeo vai sair. Não desistam de mim, apesar de eu ser meio louca. Sintam-se na minha casa, sintam-se que, tipo, vocês estão no meu quarto e eu tô mostrando as coisas que eu recebi pra vocês, tá? Bem migas. Por isso que eu tô de pijama. Faz parte também a gente ouvir barulho de carro passando, tá? Então não reparem, por favor. Vamos começar, então, do começo, a louca. Vamos começar por esse aqui, ó. Agora eu vou ter que abrir minhas coisas e jogando aqui no chão. Espero que os gatos não morram. Olá, quem veio? O Samu já tá aqui, né, Samu? Gente, esse aqui é o recebidinho da Fevere, ou Fevere, não sei, eu acho que é Fevere. E elas já avisaram que eu ia mandar, então eu já sei. E são recebidinhos de carnaval. Inclusive, se você tem uma marca de carnaval independente, tá? Não adianta você ser, tipo, uma marca enorme e querer que eu vá divulgar coisas pra você, porque daí é um pouco falta de noção. Mas se você é uma marca independente, quiser que eu divulgue, é só me mandar que eu tô mostrando até nos stories ultimamente. Ai, pera, meu cabelo ficou feio assim. Ai, gente, hoje não tá dando nada certo. Olha o meu cabelo, ridículo. Vai assim mesmo, ó. Ai, que lindo, gente, olha. Ganhei brinquinhos. Olha que lindos os brinquinhos. Tá vendo? Uma coisa bem anos 90, anos 2000, né? Gostei, bem carnavalesco, né, Olivinha? Olivinha já tá participando aqui também, gente. Olha ela, ó. Ó como vem. Ó como vem. Se a senhora for dar licença, ó. Então eu ganhei esses brincos, que a Olivia amou. Olha que lindo, uma gargantilha de... Como é que chama isso? Furta-cor? Eu nem sei, Olivinha, como é que fala? Ganhei purse... Não, não é pulseira, que é isso? Ai, olha, é um colarzinho. Olha, uma gargantilhinha. Gente, isso aqui é muito anos 90. Quem não teve isso quando era criança, nos anos 90, né? Tá escrito Girl Power. Eu que pedi pra elas, porque nessa marca, gente, na Fevere, Fevere ou Fevere, não sei, você pode encomendar o que você quiser que eles escrevam. Ai, calma aí. Eu tô me adaptando a este cenário do quarto. Ó, tá vendo? Tá escrito Girl Power. Eu que pedi, tá, Olivia? Ai, por que eu não pedi Olivia, né? Escreve. Ai, que lindo! Olha esse! É um lacinho que eu já vou colocar, tá vendo? Um lacinho bem... Anos 90 também. Vou botar aqui pra ver se melhora esse rabicô, né, Olivia? Ai, muito lindo, terei. Já ficou melhor, né? Gente, esse aqui eu não pedi, mas elas mandaram por conta delas, que é um colar escrito Samu. Sabe o que eu falei que escreveu Olivia? Calma. Olha, tá escrito Samu. Eu acho que quando elas mandaram, eu nem tinha Olivia ainda. Que fofas, gente. Amei! Bom, o arroba tá aí na tela pra vocês, né? Então, quem quiser encomendar lá com as meninas também, eu super recomendo. As coisas são muito lindas, muito fofas. Eu acho bem criativo quando você faz alguma coisa assim de carnaval, que tem uma parte personalizada, sabe? Adorei. Vamos pra essa latinha, Olivia? Samu tá aqui na frente também, gente. Esse dois são muito lindas. Olha, gente, isso aqui é uma latinha da TNT. Vamos ver o que tem aqui, dona Olivia. Vieram vários energéticos da TNT. Um de cada sabor. Ó, amei. Mais um vermelho aqui. E tem um preto. Lindos e perfeitos, deixa eu ver. Zero açúcar esse, gostei. Gente, eu tô super light ultimamente. Maçã verde. O preto é zero açúcar. Esse aqui é... Eu acho que é o original, né? Que é o vermelho, tipo, normal. Esse aqui também. E esse aqui é o de tangerina. Nossa, eu amo tangerina. Juro, eu amo. Eu amo muito. Você sabe que eu sou a pessoa mais sincera do mundo pra gravar esse vídeo. Eu realmente amo tangerina. Nat, que legal que vamos curtir juntos a turnê de vibes do Ed Sheeran. O quê? Para que você possa aproveitar os drinks TNT, estamos te mandando junto com os ingressos. Um voucher de Uber. Assim você curte o show e bebe com sabedoria. Vamos adorar te receber e acompanhar a sua noite através da hashtag podevir e TNT Energy Drink. Vem conosco? Gente, tem ingressos do Ed Sheeran. Os gatos saíram até com ele. Ai, gente, dois ingressos. Pissar pra mim, menina. Só curtir o Ed Sheeran. Amei. Nossa, que maravilhoso. O que é isso? Acho que é o voucher do Uber, né? R$25,00 pra usar no Uber. Ai, que maravilhoso. Ai, eu tô muito feliz. Calma, vou até ter que gravar stories agora pra mostrar isso. Segura aí o vídeo que eu vou gravar stories. Stories gravados. Quem me segue no Instagram acabou de ver. E vamos continuar. Deixa eu pegar agora esse aqui, que é um papatão. Ai, tá me dando dor de cabeça com o cabelo preso assim. Vocês também sofrem por isso. Eita, nós. Acho que é coisa de carnaval, né, Samu? Deixa eu ler a cartinha. Oi, Naná. Tudo bem? Nós somos a Sleigh, uma marca de camisetas com estampas originais, feitas com muito amor. Vimos que você está procurando fantasias legais e diferentes para esse carnaval. Lembra que eu falei pra vocês? E estamos te enviando uma fantasia da nossa mini coleção de carnaval, a fantasia fada sensata. Além disso, estamos te enviando também duas camisetas, a offline e a mamilos estrelados. Adoramos seu trabalho e amamos acompanhar o Samu e Olivinha nos stories. Esperamos que goste das nossas peças. Beijos da Sleigh. Vamos ver então o que a Sleigh mandou. Olha, temos aqui uma asinha de fada sensata. Gente, eu amei, amei essa ideia. Deixa eu colocar aqui pra baixo, porque eu vou ter que divulgar esse nos stories amanhã também. E aí, gente, olha, tem várias camisetas que eles têm aqui. Nossa, os gatos estão tretando pra ver quem vai pegar asa. Nenhum dos dois vai pegar asa, vocês estão entendendo? Olha, é camiseta de camiseta não, uma regata escrito fada sensata, pra poder usar com a coisinha ali, como é que chama? Com a asinha. Ai, que lindo! Olha, vários grampinhos de fadinhas. Amei, tá vendo? Tem uma borboletinha no grampinho. Amei. Samu, gente, os gatos gostam de mastigar plástico, porque estão ligados, né? Pelo menos o Samu gosta. Aí a Olivia vai aprender com ele. Ó, você vai vendo, né? Samu, você não vai fazer isso, porque eu vou esconder todos os plásticos de você, que eu acho que nasci ontem. Ó. Esse é o offline, que eles falaram que ia mudar também, né? Camiseta. Nossa, linda! Amei. Eu amo camiseta. Essa está lindíssima. Eu amo camiseta, mas eu enjeito todas as minhas camisetas já, sabia, Olivia? E por último, temos a Mamilos Estrelados. Não é isso, Olivia? Mamilos Estrelados, que são duas estrelinhas, hein? Onde fica os mamilos. Gostei, gostei. Você lembra quando eu tinha a brusinha das tetas? Que eu sempre falava aqui da brusinha das tetas. Ai, meu Deus. É só pra quem é inscrito antigo, hein? Inclusive, se você está vendo esse vídeo, não se inscreveu ainda no canal, por favor, né? Faça esse favor para todos nós, né, Samu? Inclusive para você mesmo. Olha, esse aqui já estava aberto, mas eu não lembro de ter aberto. Então, pode ser que outra pessoa tenha aberto aqui em casa. Sei lá, né? Ó, Samu. Papelão, você pode morder, pode brincar, mas... A cara dele... Nossa, não está aqui. Ah, não dá pra ver, ele está bem aqui. Mas... Plástico não, tá? Por favor. Ó, esse aqui é pra você. Só pra vocês verem lá brincar. Blacklist Loja. Esperamos que goste do seu novo acessório. Foi feito à mão com muito carinho. Comprando na Blacklist, você ajuda o comércio local independente, além de contribuir com empreendedorismo materno. Gente, é a loja da minha amiga Camila. É maravilhosa, gente. É muito irmã gêmea. E eu sempre uso as coisas dela. Eu estou sem nada agora, porque eu estava viajando, eu voltei de viagem ontem, e ainda não tirei meus acessórios da bolsa. Mas estão ligados àquele colar de estrelinhas, assim, que eu sempre uso? É da loja dela. Também tem um brinquinho que é do BTS, que a galera do BTS sempre usa. Tem uma cruzinha também, é da loja dela. Tipo, a maioria das coisas que eu uso é da loja dela. Espero que goste dos novos acessórios. Selecionei os que achei mais a sua cara. Obrigada pelo apoio. Beijos para o Samui e Olivia. E ó, tem cupom de desconto pra vocês, gente. Cupom NANATS, dá desconto de 10% off, tá? Vamos ver as peças daqui pra saber se vocês gostam. Se vocês gostarem, vocês já aproveitam pra usar esse belíssimo cupom. Ai, já amei. Ai, meu Deus. Ai, Olivia, vamos abrir um por um. Nossa, esse aqui tem que esconder de você, né? Olha o Samuí desse plástico. Sem gulir, você morre, eu acho. Ai, que lindo. Olha, um colar de medalhinhas. Medalhinhas. Nossa, muito linda. Acho que eu vou pôr já. Vou pôr. Começa o vídeo com a roupa tudo cagada e termina linda, né, Olivia? Olha lá. Ou, mas a senhora gosta de um penduricário, né? Gostou? A Olivia gostou. Vamos ver o que temos aqui, Olivia. Olha, eu acho que é um conjuntinho. Ai, que lindo! Olivia, você não vai estragar. Gente, o Samuí gosta de comer plástico, a Olivia gosta de comer acessórios. Ó, gente, veio um brinquinho assim. Nossa, muito fofo! Minha cara, olha. Com a luinha e a estrelinha. E aí veio um colar de luazinhas. Ai, eu amei! Eu uso bastante o de estrelinhas. Agora eu vou usar bastante o de luazinhas. Amei também. E esse aqui, Olivia, é um outro conjuntinho, eu acho. É isso mesmo, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, aqui tem um brinquenho. Ai, eu acho que enroscou. Calma aí. Ó, um brinquenho de estrelinha. Muito fofo. E um colar douradinho. Ai, aqui tem uma medalhinha, uma cruzinha e uma estrelinha. Olha que fofo. Amei. Eu vou guardar aqui nesse taquinho, porque eu já vi que essa gata gosta de um acessório, né, minha filha? Muito obrigada, Blacklist Lodge, Camila, perfeita, maravilhosa, minha irmã, gente. Ai, eu vou abrir esse aqui agora, porque ele já tava meio aberto. O que aconteceu? Eu cheguei de viagem ontem, não tinha água, era minha casa, gente. Eu devia fazer um vídeo de coisas para você não fazer, igual eu faço. E eu tava sem água em casa, não tinha comprado galão, e aí tinha um recebidinho de água, daí eu já tomei. Mas vamos lá, agora já tem água na minha casa. Ai, eu acho que eu vou ficar tomando ao longo do vídeo. Bom, calma. Esse aqui é um press kit, um mimos, um recebidinho da Bonafonte. Gente, eu só abri e tomei água, nem sei o que se trata. Para dar mais colorido à vida de São Paulo, Bonafonte, em parceria com a SP Biro, promove uma série de tours para conhecer a arte urbana de Pinheiros e Vila Madalena. O tour começa na escadaria das bailarinas... Ou os dois? Eles vão onde não pode. Então vamos lá, o tour de grafites começa na escadaria das bailarinas, passando pelo Mural Marielle, Igreja do Calvário, escadaria do Patapio, até chegar no Beco do Batman. Gente, eu só não conheço essa escadaria do Patapio, Patapio, não sei como é que fala, o resto eu já fui, recomendo todos. Você é nosso convidado para participar desse tour no dia 16 de fevereiro, às 9h30. Que dia é hoje? Ah, dá pra ir, gostei. Acho que posso estar comparecendo, comparecente. Adorei. Aí, olha, vem três garrafinhas de Bonafonte, gente, todas são ilustradas, pelo visto. A que eu tomei ontem, quem fez foi o Riem. Olha que lindo, desenho de uma mulher sorridente, linda, né? Esse aqui, que tem essa menininha. Ai, calma, vieram dois iguais, eu acho que mandaram errado. Ó, veio um desse, e aí dois desse. Aqui mostra que são três diferentes, mas então tá. Esse aqui, quem fez foi a Marimar. Olha que bonitinha, tem uma menininha aqui. Muito fofa, eu vou abrir, vou tomar essa água agora. Aí tem um outro, que quem tinha feito é o Vermelho Steam. Só que não veio a garrafinha do Vermelho Steam, gente, eu acho que colocaram duas iguais, sem querer. Mas muito obrigada, adorei, ficaram lindas as embalagens. Se eu puder estar colante, estarei colante também, no tour dos grafites. Muito obrigada. Vamos pegar aqui de trás agora. Esse aqui é da Mangaba Acessórios, deve ser de carnaval de novo. Esse aqui vai ser um recebidos de carnaval, gente, tô achando. Ai, enfiei o negócio no meu nariz. Olha que lindo, Samu! Gente, lindo, né? Oi, Nath, tudo bem? Me chamo Larissa, sou arquiteta, mas sempre gostei de carnaval e de criar meus próprios adereços. A partir disso, surgiu a Mangaba Acessórios. Sou muito fã do seu trabalho e me divirto acompanhando as aventuras do Samuquete e Olivinha. Espero que goste da tiara e aproveite muito o carnaval. Beijos, Larissa. Mangaba Acessórios. Larissa, eu amei, amiga. Ó, já tem até um coisinha aqui pros gatos brincarem, que a Olivia já tava maluquinha olhando. Olha, gente, muito bonito, né? Deixa eu tirar pra ver direito. Nossa, lindo, olha, muito bem feito. Tá vendo que tem umas pedras, umas coisas... Ó, lá vem a... Ah, você acha que a vida é brinquedo? Que a vida é brincar? O que é isso? Dá licença, meu. Uou! Muito obrigada, Mangaba Acessórios. Vou colocar aqui pra cá, que vai aparecer no Stories esse também. Vamos continuar aqui com essa caixa grande da Assepsia, Olivia. Nossa! várias coisas aqui dentro. Vamos lá. Quando sua pele tá bonita, você vai querer mostrar pra todo mundo. É verdade, essa sou 100% eu. Olha! Gente, olha, vieram várias bases, não, vários posts. Vamos ver. A Assepsia mudou, Olivia. Ai, gente, agora os dois vão começar a tretar bem embaixo de mim, quer ver? Mas não foi uma mudança simples. Ai! Olivinha, calma! Olha o Samu tretando. Não briga com a sua irmã. Ele foi me defender, tá vendo? Como ele é bonitinho. Não foi, viu? Gente, se vocês começarem a derrubar minhas caixas, eu vou ver só uma coisa. Mas não foi uma mudança simples. Demos mais que um tapa no visual, mudamos de atitude. A Assepsia agora é uma nova marca. Trouxemos pra você produtos que mudaram por fora, com novas embalagens, uma nova cara. Mas também mudamos por dentro, com novas fórmulas, novos produtos, e um novo jeito de nos comunicarmos. Ai, adorei. E o melhor, tudo pensando em você. Esperamos que você goste de novos produtos, a gente já amou fazer cada um deles pra você. Amém. Então, olha, aqui atrás tem as coisinhas, eu vou contando pra vocês o que é cada coisa. Novidades para pele mista e oleosa, gente, é muita coisa, tá? Então veio um sabonete líquido anti-acne para pele mista, a oleosa, que no caso é a minha mesmo. Ó, esse aqui. Bonita a embalagem nova, né? Você viu, Samu? Sabonete líquido anti-acne para pele mista. Ó, esse aqui é preto. E ele tem umas, umas coisinhas de esfoliante, parece? Ou só impressão? Não, acho que é só impressão. E esse aqui é um sabonete líquido anti... É, ó, é um de pele mista e oleosa. Um de pele mista e um de pele oleosa. Ação é de stringente imediata e controla a oleosidade e o brilho. Da hora! Aí aqui, o que que é isso? Seca... Gente, isso aqui eu amo! Gel secativo. O que eu uso, inclusive, é o da Sepsia. Só que eu uso o antigo. Ai, consegui abrir. Ó, um gelzinho secativo para botar na espinha. É bom, porque além de ajudar a secar, ele, tipo, evita que você fique mexendo na espinha, sabe? Então é muito bom. E aí aqui, gente, vieram 200 pós compactos, porque são várias cores diferentes. Ó, vou mostrar todas as cores para vocês que nós temos aqui. E aí vocês já veem se tem alguma que... que combina com vocês, para vocês irem atrás. Eu nem sei qual que é a minha, acho que a minha deve ser a mais clarinha. Ó, então tem a cor Marfim, esse aqui é Beige Claro, esse aqui é o Beige Médio, Beige Escuro, e por último, o Marrom. Eu vou abrir um deles para a gente ver como ele é por dentro. Vou abrir o Marrom. Olha, realmente, a embalagem é nova. Olha que bonitinha. Achei bem mais bonitinha que a anterior. Olha o reflexo da câmera. Nossa, gente, é bem cheirosinho. Gostei. E é isso. Sabe o que eu só senti falta? Para vocês verem como eu sou uma fada sincera. Podia ter uns tons mais escuros, né? Eu acho. Achei esse Marrom muito claro. Não sei se é porque eles mandaram para mim, né? Pode ser por isso. E aí mandaram, tipo, do mais clarinho até o, tipo, mais ou menos escuro. Porque eu acho que tem pessoas que tem a pele... Acho não, né? Tenho certeza que tem pessoas que tem a pele mais escura que esse Marrom aqui. Então elas podem sentir falta. Mas é isso, gente. Gostei. Gostei que eu recebi. Muito obrigada. Eu amei principalmente o gel secativo, que é uma coisa que eu amo muito, eu uso muito. E é nóis. Obrigada, sépsia. Agora vamos abrir esse aqui, que está deste lado. Nossa, ficou dor nas costas. Pera aí. Ai, não encostou só um pouquinho. Pronto. Ó, esse aqui já está meio aberto, para não ter o que abrir, gente. É porque eu acho que eu fiquei muito tempo sem abrir minhas coisas. E aí foi juntando, acho que os gatos começaram a morrer. Deixa eu ver o que aconteceu. Olha, da Coca-Cola. Ai, que lindo. Gente, é um tênis. Que lindo. Bom, deixa eu ler aqui. Ai, vou encostar aqui para ler. Linda, gente, o pior é o vídeo de recebidos, o meu. Ai, olha o fundo, como é que está? Ai, uma foto minha, olha. Vocês lembram dessa foto aqui? Eu tirei no dia que eu fiz essa tatuagem aqui, ó. Inclusive, saiu o vídeo meu mostrando minhas tatuagens. Espero que vocês tenham visto, que vocês tenham gostado, que vocês pediram bastante. Ninguém nasce para passar despercebido. Cada passo que você dá, deixa uma marca no mundo. Por isso, Coca-Cola Shoes lançou a linha Inside. São quatro modelos de tênis, para você expressar a ousadia que vem de dentro. Ouse do seu jeito, aproveite a caminhada. Um beijo, Coca-Cola Shoes. Gente, bonito, não? Achei super bonito. Cheiroso, ó, a moto passando. Olha que lindo, na frente. Nossa, olha aqui a sola. Achei muito lindo. Parece super confortável, tá vendo que ele é altinho assim? Vamos ver se é o meu número. Vocês sabem que eu passo bastante por isso. 36. Muito obrigada, Coca-Cola Shoes. Achei lindo. Acho que eu vou com ele no show do Ed Sheeran. Ed Sheeran? Fala o Ed Sheeran. Não sei, porque elas vão no show, não sabem nem falar o nome do cara. Mas eu acho que é isso. Mas eu gosto das músicas dele, gente. Não sou poser, não. E olha só, se não, recebidinho dos gatos. Agora que eles não estão aqui, recebidos de Royal Canin. É isso mesmo, Royal Canin. Bom, gente, vocês sabem que esta já é a marca que meus filhos consomem, né? Então, estou felicíssima para, pelo menos, por um tempinho, não ter que gastar com ração, né, gente? Porque, ultimamente, eu só tenho trabalhado para comprar coisa para os gatos mesmo. Olha, então veio uma... Ai, que fofinho. Tudo para ser o filhote, tá vendo? Que eu acho que é para a Olivinha, no caso, né? Então, ó, tem uma raçãozinha de filhotinho. Também foi a raçãozinha que o Samu comeu quando ele era um nenenzinho. Que é o da segunda etapa de crescimento para gatos e filhotes. Que é de 4 a 6 meses. A Olivinha está com... Outubro, 9 dezembro, janeiro, fevereiro. 4 meses mesmo. Ela antes comia aquela que é mamãe e gatinho, sabe? Que é da Royal também. Agora ela já está comendo essa. Veio um guia do filhote, amei. Informações e cuidados para o seu gatinho se tornar um gato magnífico. Ai, gente. Vocês sabem que eu faço isso muito bem, né? Que Samuel é um príncipe. Olha que gato lindo. Cuidado dele desde que ele era um ratinho. Rato não, né mãe? Me respeita. Bom, aí tem várias informações sobre filhotinhos que eu vou ler hoje de noite. Então eu amo ler coisas de gatinhos, né, Samu? Um brinquedo! Olha, vem um brinquedinho. Cadê a Olivinha, Samu, para ela receber os brinquedinhos dela? Ó, o Samu já está com ciúme, tá vendo? Ele até deitou no meu colo. Samu, esse não é para você, é para sua irmãzinha. Será que tem catnip? Cheira aí. Tem! Olivia! Olivinha, vem cá para você brincar. Ó, Samu. Ai, gente, está apontando no meu colo. Nossa, porque o que falei, saiu. Ó, vou jogar, então você vai brincar para lá. Mostra para sua irmã, Samu, ó, ó, vou jogar. Joguei, saiu correndo. O que mais tem aqui? Ai, era isso aqui que o Samu estava cheirando, ó, que é um sachê de ração molhada. Gente, eles amam muito, 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 muito mesmo. Tipo, os gatos berram quando eu abro um sachêzinho. Olivinha, o Samu está brincando com o seu brinquedo, você ficou moscando, agora que ela vai aparecer. Bom, Royal Canin, muito obrigada. Com certeza eles não andaram porque viram que eu adotei a Olivinha, né? Muito fofo. Muito, muito obrigada, eu amei. E a Olivia amou também, apesar dela não ter visto. Já que estamos abrindo coisa de gato, imagino que esse aqui seja alguma coisa de gato também. Então, vou abrir ele agora. How to Train Humans, que é como treinar humanos. É mais fácil o gato treinar a gente do que a gente treinar eles mesmo. Com uma cartinha. Nath, ficamos muito felizes em produzir essa peça pra você. Ah, então não é de gato, não é pra mim. É só isso aqui que elas fizeram de gatinho porque elas sabem que eu gosto. E em produzir essa peça pra você. Esperamos que curta muito de Lily Allen. Peço, por favor, avisa pro Samuel ou pra Olivia não destruírem o presente que fizemos pra uma mãe deles. Beijos, Brenda e Luisa, arroba a carne no loja. Agora eles estão bem entretidos com o presentinho da Royal Canin, então acho que eles não vão fazer nada. Ai, gente, esse aqui é o que encomendei. Olha que lindo. Não, vocês não estão preparados pra ver isso porque ninguém está. Gente, é uma tiara do Eye Rolling Club. Vocês estão ligados, né, do meu desenho? Deixa eu botar aqui, ó. Aí você coloca assim e fica o olhinho aqui. Olha, não é muito maravilhoso? Eu que encomendei com elas. Tipo, eu que tive a ideia e tal, falei pra elas, elas fizeram. Mas, se você gostou e você quiser pedir pra elas fazerem pra você também, pode pedir, não é exclusivo meu, tá? Pode pedir pras meninas da Carna Loja. Nossa, ficou muito lindo, muito bem feito. Deixa eu mostrar aqui em detalhes. Olha isso. Tá vendo? Tá em alto relevo. Coisa mais linda. Ó, o olhinho. E o olhinho, eu achei muito legal a solução que elas deram pro olhinho ficar na testa, tá vendo? Ai, muito legal, sério. Ficou maravilhoso. Eu vou deixar aqui do lado também pra mostrar nos stories de carnaval, como eu prometi que ia fazer. Vou deixar aqui fechadinho justamente pro Samu e pro Oliva não destruírem, como elas pediram. Tá, vamos pegar esse aqui do lado agora. Espaço Princess. Nossa, que cheiroso, gente. Nossa, veio um cheiro muito bom, vocês não tem noção. Nanat Nath. Brusinhas novas nunca são demais, né? É verdade. Esperamos que você goste, estamos aqui sempre de olho no seu sucesso. Garoto esforçado e do bem. Beijos, Príncipe. Gente, nossa, tô sem no chão, tá muito cheiroso. Ai, várias brusinhas, vamos lá. Uma camiseta escrito Your hair looks pretty. Me, thanks, I washed it. Gente, é tipo assim, nossa, o cabelo tá lindo. Daí você responde, ai, obrigada, eu lavei. Ah, gostei, gostei muito dessas cores, achei lindo. Olha, até combina com o meu negocinho, que ela já troca até a blusa, né? E esse aqui, ai, esse gatinho, olha que lindo, é um gatinho, de duas cabeças, não, são dois gatos. Peraí que eu tô entendendo. Não, são dois gatos mesmo. Fuck off, Thundercats, Princess. Amei, gente, amei as cores também. Amei as cores das duas, arrasaram, hein, na paletinha, não é? São as cores que até uso meus desejos, tanto que eu gosto. Meninas, maravilhosas, muito obrigada. Tô chamando de meninas, mas eu nem sei se são meninas, são mais meninas que fazem, mas é. Obrigada, espaço, princesa. Gente, por que que eu tô ouvindo barulho na privada? Gente, esses gatos, não tem limite, não tem limite. O melhor é que eu dou um grito, eles passam. Vamos abrir essa grandona agora, da Zaxi. Zaxi sempre manda coisas, o saraninho tem várias coisas do Zaxi. Nossa, várias coisas. Nath, pra você começar 2019 com o pé direito, com novidades, Zaxi. Zaxi! Olha, então veio essa zandália, fofíssima, né, olha. Gostei. Eu não vou tirar, tipo, os dois pés, porque, né, já tem bastante coisa. Gente, essa é linda, olha. Amei essa também, perfeita. E mais uma, essa aqui, belíssima. A que eu mais gostei foi essa, sem dúvida. Obrigada, Zaxi, maravilhosos. Deixa eu botar pra cá. Já não tem mais espaço no chão aqui embaixo. Uma caixa grande assim. Vamos agora com esse aqui. Esse aqui já tá semi-aberto também, mas é porque ele foi pra casa da minha assessora. Daí ela abriu, viu, que era pra mim, e, tipo, mandou ele pra casa. Vamos lá, temos várias coisas por aqui também. Ai, que lindo, calma, já amei. A ver, não tem carta? Gente, não tem carta. Ou se tem carta, será que é isso? Não. Ai, gente, isso aqui é da Royal Canin. Lembra que é o da Royal? Bom, deixa eu ler então, né, o da Royal. Oi, Nath, tudo bem? Existe a sensação mais maravilhosa que ter um novo melhor amigo no lar. Ai, não tem. Os pets são a alegria das famílias em todo o mundo, e você deve estar sentindo isso agora com a chegada da Olivia, né? Ai, não sabia que era um tio na Olivia. É, sabemos que uma nutrição adequada para os filhotes é fundamental, garantindo que eles recebam todos os nutrientes necessários para crescerem saudáveis. E para que vocês continuem dividindo muitos momentos felizes juntos, e a Olivia se desenvolva com muita saúde e energia, estamos enviando o nosso mais novo kit promocional, com alimentação específica para ela, e neste momento um mimo adicional, que é o do brinquedinho, né, gente? Boas-vindas para o seu mais novo amigo do coração. Ai, gente, que fofo! Bom, como vocês podem notar, a Olivia é uma gata que tem bastante saúde, né, inclusive, e está causando aí pela casa, correndo. Mas tá, esse aqui, gente, eu acho que não tem cartinha, ou daqui a pouco eu encontro ela por aí, tipo, eu achei o da Royal, mas é da Watt, vocês estão ligados, né? Vamos ver o que tem aqui. Gente, uma mochila linda! Nossa, achei muito linda! É muito, tipo, clean, é boa para colocar vários buttons, né? Adorei, Dona Watt, muito bonita. Um planner com capa preencheta, nossa, que lindo, gente! Um planner rosa, ainda. E as coisas da Watt são muito lindas, juro. Eu vejo sempre na papel magia, que é aquela papelaria. Nossa, Samu, que linda! Pera, que eu não tô sabendo, vou tirar o plástico, no caso. Cadê a faca, Samu? Olha, adesiva! Fazia tempo que eu não gritava adesiva aqui, ó. Vários adesivinhos. E olha, gente, é um plannerzinho, tá vendo? Fechadinho assim. E aí aqui na frente tá uma prancheta. Nossa, que interessante. Gostei da ideia. Aí aqui dentro tem o bloquinho, ó, tem os adesivos, né, que viram de um lado. E aí aqui desse outro lado, tem uma folhinha, esqueça várias coisas, vamos ver. Tem prioridade, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. É, SD, sábado e domingo. E coisas pra fazer. Gente, muito fofo. Eu só não entendi qual é a dessa prancheta. Será que, tipo, você tira daqui? Será que é isso, amor? Ou será que eu tô fazendo besteira? Tipo, ah, eu acho que é isso. Você tira daqui, tá certo. E aí você coloca aqui na frente, ó, pra você ver as coisas do dia. Eu acho que é isso. Sei lá, se não for assim, vai ser assim que eu vou usar. Gostei. E aqui tem um cantinho pra você colocar uma canetinha. Adorei, adorei. Deixa eu guardar meu adesivo também, tá bom. Nossa, eu gostei muito dos adesivos, são muito fofos. Deixar pra cá. Aí vieram vários bótons também, vieram três bótons, que eu até falei que combinava, né, pra colocar na mochila. Gente, nem tinha visto esses bótons ainda, tá? E pior que combina mesmo, olha, vai ficar bonitinho. Na verdade, deixa eu colocar aí uns mais coloridos ainda, mas tudo bem. E aí veio uma outra coisa que caiu. Ai, que lindo! Ó, ai, aqui é a cartinha, no caso. Eu sempre acho a cartinha no momento. Calma, olha essa capa, ou estojo, ou o que for. Olha aqui, uma necessaire. Nossa, tava precisando muito de uma necessaire pra colocar umas canetas, tipo, marcador. Nossa, muito lindo, muito Paris Hilton, né, Samu? Vamos ler a carta. Ai, deixa eu postar aqui, o pão door nas costas de novo. Oi, Nath, tudo bem? Não, Samu, não é pra comer esse. Nós da UAT acompanhamos e amamos o seu conteúdo, por isso, separamos alguns dos hits mais incríveis da coleção Volta às Aulas, para que o ano começar lindo e maravilhoso, e sem gatinho, mas tira clássica. Seus seguidores também podem começar 2019 arrasando com 15% de desconto na loja online, é what.com.br e o cupom é VACOMNANATS, é VACOM, não é VAICOMNANATS, tá? Não esquece de contar pra gente o que achou, beijinhos do Ate oficial. O Ate, eu amei, né, Samu? Gente, eu amei, principalmente esse, um belo de um estojo, né, Samu? Obrigada, O Ate. Deixa o Natar, o Nath Araújo. Experimenta tu, é isso? É, Oi, Nath, espero que goste das tatuagens, e aproveite bastante o carnaval esse ano. Um beijo pra vocês, Samu e Olivinha, Ana, da arroba Letters of Joy. Letters of Joy. Letters of Joy. Ah, tá, agora entendi. Olha, gente, ela mandou várias tatuagens temporárias, que lindas, eu amei. Tipo, tá ao contrário, é difícil de ler, mas parece escrito meu corpo, minhas regras, minha carne é de carnaval, e o coração é igual. Tá ao contrário, gente, difícil de ler. Love Wins, o que diz machista, não é não. Em um relacionamento sério com a catuaba. Ah, gente, várias coisas, muito lindo, adorei. Obrigada, eu com certeza vou usar no carnaval, gente. Inclusive, eu também lancei tatuagens temporárias, tá? Tem lá na minha loja, pro carnaval e pro ano inteiro também. E no vídeo que eu mostro minhas tatuagens, eu falo também das minhas tatuagens temporárias de carnaval, que não é só pro carnaval. Só uma propaganda rápida entregamos para todo o Brasil, que vocês já sabem, né? Vamos ver esse aqui. Ó, um pacote dentro de outro pacote. Xamex. Olá, tudo bem? Para Xamex, a criatividade está em todo lugar e em cada um de nós, por isso queremos ajudar as pessoas a despertarem a criatividade que existe em cada um, que pode ser colocada em prática nas escolas, escritórias, em casa, em qualquer outro lugar. E nada melhor do que viajar e conhecer outras culturas e outros costumes para expandir os seus horizontes e estimular a criatividade, não é mesmo? Verdade. Neste período de volta às aulas, a Xamex e Xamequinho estão promovendo a promoção Viajar Despeita a Criatividade, que sorteará duas viagens de R$20.000 cada. Caralho, tá nóis, faço frango palavrão. Já pensou para onde você iria com esse super presente? Samu, eu iria para a Itália. R$20.000, eu iria para a Itália, fácil. Para participar da promoção, é só entrar em xamex.com.br barra promoção e ver como participar, tá, gente? O primeiro sorteio vai ser dia 6 de fevereiro, o segundo é dia 2 de março, não dá para participar ainda. Ah, é um planner de viagens, que lindo, olha aqui. Ó, é que você colore os lugares do mundo para os quais você já foi, né, no mapa mundi. Mapa de viagens no Brasil, depois tem um do Brasil para você colore também. Informações do destino, clima local, moeda e cama, bebidas típicas, comidas típicas, que legal. Aí tem o planejamento, ó os dois tretando, vocês acham bonito? Planejamento, pesquisar informações sobre o destino, verificar necessidade de passaporte, pesquisar, comprar passagem, tipo, tudo que você precisa fazer pré-viagem, tá ligado? Tem coisa aqui, informação de troca de dinheiro, nossa, muito legal, gostei muito da ideia, dona Xamex. Muito obrigada, a senhora sabe que eu sou uma pessoa muito viajadora, então adorei. Vamos lá, Samu, que não terminou ainda. Esse aqui, Fernanda Chaves. O que será que o Fernanda Chaves tem para nós, como aplicar seu tatu e arrasar no carnaval? Gente, mais tatu temporárias! Essa aqui é da Fernanda Chaves. Ai, esse é o meu tipo, lembrei, da Fernanda Chaves. Olha, gente, tem várias tatuzinhas temporárias, mas assim, várias, olha que linda é essa, de estrelinha, vou colocar na cara, gostei. Tem esse aqui, que é de feminismo, olha que bonitinho. Tem coisa que não dá para entender, porque está ao contrário, né, mas esse aqui é um picolézinho, Samu deitou em cima, agora pronto. É proibido, proibir, pesado, hein? Rainha do bloco, eu mesma, corações, flechinhas, flechinha legal também, de pôr na cara, que ela fica tatuando a cara de todo jeito. Tem coisa que não dá para ler, por estar ao contrário, eu vou entrar no Instagram dela para ver. Não é não, né, famoso não é não. Poxa, nenhum defeito, será que é isso? Gostei desse, adorei. Ai, adorei, Fernanda, do esse é meu tipo. Muito obrigada, pelos mimos de carnaval, vou deixar aqui do ladinho, para mostrar mais tarde também, do story. Ai, minhas costas, gente, nossa, eu estou muito difícil. Comecei a fazer academia, de tanto que eu estou com dor em costas, em braço e tal, mas ainda não soube que isso é feito, né? Ah, esse aqui eu comprei. Ai, gente, tem que ter um momento, né, de eu abrindo alguma coisa, como se eu tivesse ganhado, não sei o que eu comprei. Lembra que eu ganhei aquela impressorinha da HP? Aí eu comprei papel, porque acabou, é isso. Ai, senhor, eu comprei no Mercado Livre. Caixa cheirosa, por favor, gente, tem que mandar coisas cheirosas, porque eu fico muito feliz. Olha que graça. Terracota. Oi, Nath, seu trabalho e seu jeitinho nos inspiram diariamente, o que nos faz acreditar que você é a cara da nossa marca, e a cara da Tiki que te enviamos. Pop Cycle. Somos só os fazedoras, nos acompanhar a saga do Samu e da Olivinha. Também gostaria de acompanhar, se soubesse onde eles estão. Muitos beijos, equipe Terracota Store. Código promocional Nath10, dá 10% off no site, gente, aproveitem. Vamos ver o que a dona Terracota me mandou. Ai, que linda! Olha, tá na moda, né, botar os desenhos nas tetas, assim. Aqui são duas, dois picolézinhos, olha que lindos, eu amei. Linda a cor também, né, também combina com o meu negocinho, a cabeça. Muito obrigada, dona Terracota, gente. Camiseta super bem feitinha, ó, aproveitem aí os 10% off, que só uma blogueira como eu pode dar pra vocês. Que isso? Ah, esse aqui eu já abri nos Storms, eu vou abrir aqui também. Que eu ganhei na Jardim Secreto, de uma Tegmoura, que foi lá me encontrar, que é a Estúdio Luxe Mode, ó, me mandaram vários, como é que chama isso? Conjuntinhos de beijos, olha aqui, então é tipo uma gargantilha, e aí você bota junto a pulseirinha, tá vendo? Bonita, né, essa pulseira? Gostei. Ai, o outro colarzinho que eu tava usando entrou. Olha, bonito, né? E elas mandaram, eu vou mostrar esse mais rapidinho, porque eu já mostrei meus stories, né, pra quem já viu, não ficar assim, tipo, nossa, de novo. Então tem esse, tem esse aqui, ó, que é um conjuntinho, esse aqui é um conjuntinho dourado, e esse aqui que é um conjuntinho prata, tá vendo? Mais clarinho, com lacinho. Fofo, né, Samu? Gostei, o que eu mais gostei foi o bronze, é o mais lindo de todos. Obrigada, Luxe Mode. Estilo Euro, Euro Acessórios. Olá, Nanates, tudo bem? Tudo bem e vocês? A Euro valoriza e admira mulheres empoderadas, e que se sentem bem na própria pele, e você é uma delas. Estamos muito felizes com essa parceria, e acreditamos que será um sucesso. Escolhemos dois relógios cheios de personalidade, para deixar seus looks com ainda mais estilo, e um óculos super especial para usar neste verão. Nada como começar o verão com acessórios novos, esperamos que goste. Olha, mandaram um batom, fofo. Nossa, olha a embalagem, Samu, coisa mais chique. Pafo, olha que lindo, lindíssimo. Nossa, a lente é meio espelhada, tá vendo? Nossa, cor bonita, amei. Vou botar o meu de grau de novo, porque eu já tô cega. Vamos ver os relógios, gente, eu adoro relógios, estou sem nenhum agora, porque estão todos na minha mala, mas eu gosto muito. Que lindo, olha esse roxo. Nossa senhora, mas eu vou ficar nojentíssima, com esse relógio. Lindo, né? E qual que é o outro? Nossa, caixa louca, olha lá, abre inteira. Será que eu tô estragando? Não, ela abre inteira mesmo. Ah, esse aqui dá pra trocar pulseira. Gente, não tem inteiro, esse aqui é, como é que fala? Digital? Olha aqui, ele não tem nada, ele não tem nada aqui, eu acho que é digital. Que bonito, né? Eu prefiro digital, pra falar a verdade, porque eu não sei muito bem olhar num relógio de ponteiro. Mas muito lindo, né? Muito lindo, dourado, que eu não, gente, você acredita que não tem nenhum relógio dourado? Acho que não tem. E esse aqui é roxinho, eu adorei também. Ah, eu vou mostrar já o roxo. Ah, a laca, já vai ficar cheia de coisa. Ah, é bom que você precisa ajustar, eu já fico sabendo agora, porque, gente, acho que eu sou a pessoa que tem o menor pulso do mundo. Eu sempre preciso ajustar meus relógios, vamos ver se precisa. Precisa um pouco, né, meninas? Fica um pouco largo, mas é normal, né? É a história da minha vida, ajustar relógio. Lindo de morrer, tem que tirar, porque ficou muito grande. mas eu vou ajustar amanhã já. Obrigada, dona Euro, acessórios. Vamos agora com este aqui, a casa, a casa, tudo. Sideral Clothing, Clothing. Naná, esse é o seu kit, com tudo que você precisa para arrasar neste carnaval de 2019. Nesse kit contém duas t-shirts, Sideral Clothing, Clothing? Não sei se é Sideral, Sideral, Sideral Clothing, da nossa nova coleção, diretamente de Outro Planeta. Adorei. Duas tiaras da Top Fashion Store, feitas à mão, inspiradas em suas personagens, e dois brincos para combinar com seus looks carnavalescos. Somos duas irmãs que criamos nossas próprias lojas online, que nos inspiramos em você como empreendedora. Então não há nada melhor do que ver você usando nossos produtos. Ai, que lindas! Esperamos que goste, Terrac, e até a próxima. Gomes Vi e Jéssica Gomes, as irmãs Gomes. Olha, gente, então vamos lá. Aqui nós temos dois brincos lindos. Olha esse brinquinho aqui, que fofo. É uma nuvenzinha com um arco-íro. Esse aqui são outros brincos de estrelinhas. Nossa, vou ter que ser já tirado aqui que tá difícil de ver isso. Olha, lindo brinquinho de estrelinhas. T-shirt, gente! Sideral Clothing. Olha! Perdido em Outro Planeta, ligue 0800 Sideral. Fofo. E aqui na frente, Sideral Clothing. Clothing Clothing. E essa aqui é uma preta. Nossa, gostei. Tecidinho bom também, gente. Sideral. E aqui temos duas tiarinhas. Gente, olha que legal essa! Essa aqui tem dois alienzinhos, tá vendo? E aqui são duas navezinhas. Gostei. Bem de Outro Planeta mesmo. Muito fofo. E esse aqui... Ai, gente, isso aqui parece tanta paciência, né? Ó, que aí tem os raiosinhos e as estrelinhas. Muito lindo, gente! Muito obrigada, meninas da Sideral e da Top Fashion Store. Adorei as tiadas, adorei os brincos, adorei as camisetas. E vamos agora nesse. Embalado com amor. Gente, é da Camis Grey! Eu sou muito fã, eu amo. Ela é uma ilustradora também, gente, ela é maravilhosa. O que ela me mandou de bom, né, Samu? Camis Grey, você acabou de adquirir um produto feito à mão, único, de alguém que faz o que ama e valoriza cada venda. Ai, que linda! Falei, ela é ilustradora, perfeita. Obrigada por apoiar os pequenos produtores independentes. Oi, Nanate! Muito obrigada por aceitar esse presentinho. Sou sua fã, das artes e da sua personalidade mara. Ai, que linda! Super beijo, Camis! Aí aqui tem um adesivinho de um flaminguinho. Ai, eu lembrei porque é isso, é um calendário! Mas assim, é um puta de um calendário animal. Olha aqui, gente, não, sério. Chocada! Ó, veio um print de Libra. Ai, que linda! Meu signo! Gente, essa menina, ela manda muito. Olha essa pintura, ela é muito tensa. E aí, olha isso, gente, é um calendário gigantesco de lindo. Maravilha, Wonderful Cities. Ilustrado por Camis Grey. Amsterdã, Moscou, Havana, não sei o que. Gente, que lindo! Aí tem um calendário tipo grandão, tá vendo? Do ano todo, um calendário 2019, lindo. E aí aqui, acho que é mês a mês, é isso mesmo. Gente, nossa, que coisa mais. Olha isso, janeiro, então, Rio de Janeiro. Olha que fofo. E aí, nos lugares em que é feriado, ela fez uma manchinha de aquarela. Nossa, que capricho! Muito lindo esse do Rio de Janeiro. Fevereiro é Paris, tá, meninas? Tem vídeo aqui de Paris, estar no meu canal. Nunca achei que eu diria isso, mas eu gravei um vídeo em Paris já, se vocês devem assistir. Marrakech, não conheço ainda no caso, tá, mas tudo bem. Lindo também o desenho, olha isso, olha essa porta, bem Marrakech. Abril, Amsterdã, Amsterdã já fui, eu gosto, eu gosto bastante. E ela fez igualzinho, olha que linda, ela deve ter ido já. Lindíssimo. Buenos Aires, gente, nunca fui, mas queria muito ir. Olha que gracinha, o Caminito. Bem famosa a esquina de lá, né? Junho, Moscou, também ainda não conhecemos, mas queremos ir, tem muita vontade de conhecer a Rússia, deve ser um país muito louco. Lindo, né? Ficou muito lindo aqui o... Esqueci o nome desse negócio. Nairobi, nem sei onde fica isso, que é da Nairobi, né, do seriado lá, como é que chama? Como que chama o seriado, gente? Eu assisti, esqueci, ah, o seriado lá é espanhol. Vocês estão ligados da máscara lá. Nairobi, muito lindo. Olha onde fica isso, sabe que é... Estou vendo girafa aqui, estou achando que é África, mas eu posso estar falando uma grande ideia. Kyoto, Japão, né meninas? Também nunca fui, mas gostaria, é gosto. Setembro, Bali, rica, chique, adorei. Nunca fui pra Bali, mas gostaria. Outubro, gente, Provencia, ó, tô falando que eu tenho que ir pra Itália, tô falando que se eu tivesse ganhado o negócio da Chamex, se eu ganhar, né, vai que eu ganho. Vou pra Itália com esse dinheiro, ó, é o coisa do meu mês, cidade do meu mês. Havana, agora só pra quem é comunistinha, tá? Pra novembro. Ai, meu pai é super comunista, ele é super de novembro, ele vai gostar. E dezembro, bora, bora, nossa, gente, essa câmera é muito chique, né? Tipo, bora, bora, chique, nossa, o desenho mais lindo, eu achei esse. E é isso, nossa, muito legal o calendário, né? Muito lindo e divertido. Eu vou deixar aí também o arroba dela, o site dela e tal, pra caso vocês queiram comprar o calendário. Eu achei ele muito lindo, muito lindo. Obrigada, Camis, pelo calendário e pelo print, eu amei. Eu sou sua fã. Esse aqui é do Boticário, já tô vendo aqui pelo lado de fora. Gente, lembra que eu ganhei shampoo e condicionador do Boticário? Eu tô usando muito, tá ficando com o cabelo muito cheiroso, muito bonito. Samu, mais uma necessaire de pelinho. Ai, que linda é essa, Branca. Nossa, que o cheiro, mano. Tá cheirando uma coisa que eu gosto muito, tipo, um cheirinho meio de iogurte, assim, de morango. Eu adoro coisa de morango, de iogurte. Juro por Deus. Tem gente que não gosta, né, de tipo, cheiro de comida, em coisa de cabelo, eu gosto. Tô falando que tem alguma coisa, tem até uma vaquinha aqui. Ai, que linda! Tem várias vaquinhas desenhadas dentro. Gostei. Ó o pelinho, Samu, não é lindo? Nossa, vamos ver agora o que que tem aqui dentro. Cuide-se bem, faça isso por você, de leite. Sabonetes para uma pele macia e bem resolvida. Por que bem resolvida? Tá bom, vamos ler a carta antes. Ter uma rotina de cuidados com a pele nem sempre é uma tarefa fácil, a gente sabe, mas você merece se parar um tempinho pra você, e por que não tornar esse momento uma coisa divertida? Por que, Samu? É por isso que te convidamos para conhecer Cuide-se Bem de Leite, uma linha completa de cuidados pessoais, que traz a hidratação e a cremosidade do leite na medida certa pra você. O lançamento esvange a focura nas embalagens sustentáveis e no cheirinho delicioso e viciante inspirado na acumulação do chantilly com baunilha. Eu falei que era um... Nada a ver, né? Porque eu falei que era de morango. Mas é que é um cheiro meio docinho, assim. Feche os olhos e aproveita essa novidade irresistível e suco e divertida. Gente, cheiro é muito bom. Samu, ah não, na moral. Olha o que ele tá comendo. Na moral, na moral. Olha, gente, esse sabonete aqui, acho que é ele que tá com esse cheiro todo. Ai! Vieram dois. Olha que gracinha a embaladinha. É uma vaquinha. Muito cheiroso. Nossa, muito cheiroso. Body Splash, gente, eu passo Body Splash todos os dias depois que eu tomo banho. Samuel e Eli estão de prova. O que eu uso é da Soapopra, não sei o que é lá, Supe, que eu comprei em Nova York. Quem assistiu o vídeo de compras de Nova York tá ligado qual que é. Cheirosíssimo. Vou tentar usar esse também agora também. Hidratante corporal, gente, eu vou usar muito isso, não tô entendendo, o cheiro é muito bom. Não! Samu do céu! Até o Samu descendi no jeito, tô vendo. Nossa, que gostoso. Eu gosto muito do cheirinho. E esse aqui é um creme hidratante para mãos. Ai, esse aqui não tá tirando porque tá tampado. Adorei! Olha que gracinha a embalagem, gente, de vaquinha. Muito fofo. Boticário, vocês, como sempre, arrasando. Eu amei. Amei, 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 amei. Amei muito nesse ser também. Ai, esse amei, tão bom com esse cheiroso. E o ainda acho que tá cheirando, tipo, iogurte, tá ligado? Já foi tudo isso aqui, gente? Vocês não podem me dar uma licença? Então falta esse e esse grandão só, né? Olha os gatinhos sentados, minutinhos. Cadê a faca, Samuel? Perigoso perder a faca com dois gatos em cima da cama, né, gente? Não sejam essa pessoa mais conhecida como eu. O que que é isso? É bom receber essa caixinha, não é? Ai, é da Teg, livros. Gente, vocês lembram que no começo do ano, eu postei um vídeo, foi o primeiro vídeo do canal, eu acho, desse ano, falando que eu fiz a ilustração pro clube de associados da Teg, que era desse livro aqui, ó. Gente, que livro lindo. Olha que livro mais lindo. Eu li ele, antes de eu fazer aquele desenho, obviamente, né? Mas eu li ele, a versão digital, que eles me mandaram a primeira mão pra eu poder fazer o desenho do publi, e aí agora me mandaram o livro oficial. Olha que coisa mais linda. Gente, é muito lindo. Eu não sabia que a capa era tão linda assim. Olha ele. Ai, meu desenho! Veio pra mim também. Olha que lindo. Eu fiz um publi pra eles, né, que é esse aqui, no começo do ano, que daí, quem era associado da Teg livros, ia ganhar este livro, e este desenho aqui que eu fiz. Tem um vídeo aqui no canal, mostrando como eu fiz ele, explicando melhor como funciona a Teg, e tudo mais. Então é um trabalho muito legal, muito lindo, principalmente porque eu gostei muito do livro, e agora eu descobri que ele é muito lindo também. Então, como eu tava falando, essa Teg, que é a Teg inéditos, eles trazem pro Brasil vários livros, que já são sucessos lá fora. então, esse aqui é um deles, né, que é da história de uma menina indiana, tal, enfim, vocês assistem o vídeo lá, tá, se vocês quiserem. Olha que coisa mais linda esse livro, né? Muito obrigada, Dona Teg livros, eu amei. Agora, gente, vamos para o último e o maior de... Não, é o último já? É, vamos para o último e o maior de todos, esse aqui, que eu tô até com medo de abrir, gente, é muito grande. Vou tentar abrir com o script de novo. Uh! Abri. Prepare-se, você é um dos primeiros a receber essa chuva de amor. Será, afinal, gente, calma. Deixa eu tirar primeiro esses negócios aqui, aí eu vou pegar só a caixa. Da Estabilo, meninas! Calma. Ai! Nossa, até caiu meu óculos. Vamos lá, ver o que a Dona Estabilo mandou pra nós. Nath, pode surtar, você é uma das primeiras pessoas a receber esse amorzinho da Estabilo. Sabe, bebê, a gente sempre quer levar cores pra vida dos outros. Tanto é que, pra celebrar o amor às cores e o volta às aulas, estamos preparando uma promoção bem legal pra cinco pessoas que receberem um kit igual ao seu toda semana. Ah, pra cinco pessoas receberem um kit igual ao seu toda semana, não é demais? Vai ser super fácil participar. Bom, gente, pra saber como participar da promoção, é só entrar no site coresdoamorestabilo.com.br, tá? Não vou ficar lendo tudo aqui, porque é bem grande o negócio. E vamos ver o que eu ganhei que você pode ganhar por semana. Calma, Olivia, eu dou um papel. olha que linda! Essa mochila vermelha! Nossa, na foto não, no vídeo tá meio laranja, mas aqui ela é bem vermelha, gente. Aí vem quatro botonzinhos fofos. Aqui vem um grandão da Estabilo também. Será que tem que ter? Nossa, mochila boa, gostou dos zippers. Ai, bom, temos aqui, meninas. Meu Deus, muitas coisas acontecendo. Aqui tem um kitzinho de post-it, tá vendo? Fofíssimos, amareliníssimos, sempre bom. Esse aqui, são as famosas canetinhas marca-texto, olha, da Estabilo, Estabilo Boss, acho que é esse o nome, Estabilo Boss. São famosas, a galera que usa bullet journal, usa bastante essas canetas. Oh! Temos Estabilo, gente, não vai dar pra ver se eu conheço. Uh! Estabilo Boss Mini, que são as canetinhas da Estabilo, só que pequenininhas, olha que gracinha, vem várias, e essas aqui, elas são, tipo, tão pastel, tá ligado? Deixa eu pegar uma aqui, pra vocês verem como elas são. A Estabilo Boss, eu não mostrei, porque vocês sabem, vocês já cansaram de ver como que é uma Estabilo Boss. Olha que bonitinha, essa pequenininha mini, super fofa, né? Olha, é tipo a Estabilo Boss normal, só que é pequenininha, é muito fofinha. Vou deixar aqui pra usar nos meus bullet journals. Olha que fofo, gente, é o estojinho que vem, ai senhor, calma. É um estojinho em formato de lâmpadazinha, tá vendo que fofo? Vem umas canetinhas em tamanho mini também, muito fofo, olha que legal, pra levar nos lugares. Gente, muita coisa. Canetas esferográficas 07, olha que lindas. Essas aqui são aquelas canetas famosinhas da Estabilo, que todo mundo tem, todo mundo tá ligado. Umas corzinhas coloridinhas, corzinhas pasteizinhas também. Aqui atrás vem um post-itzinho azul. Caneta esferográfica retrátil, azul também, linda, sempre bom ter uma dessa na bolsa, né meninas? Essas aqui são canetas 08, que é um pouco mais grossinha também, então os pastéis, peraí que não tá focando. Olha que lindas essas cores. Já vem na pontinha dela, um pouquinho mais grossa. Temos também, grafite, isso, lapiseira 07, nem sabia, gente, que a Estabilo tinha tanta coisa, eu achei que era só caneta. Ó, lapiseira 07, isso aqui, são mais canetas, aquelas famosas, também em tons, posso te ver, a mesma coisa, as essas que eu mostrei? Gente, é a mesma coisa que eu já mostrei, vieram duas. Lápis, ai que lindos esses lápis, olha as cores, muito lindo, né? Pastelzinho assim também, gostei. Lápis de desenho, é lápis profissional, né? Pode ser de desenho, você pode usar sendo arquiteto, pode usar pra várias coisas, que é o profissionalzinho. Fofinho, gente, eu não sabia que esse tablo tinha tanta coisa. Mais canetas, só que essa aqui são as cores normais, não são as cores pastéis, muito boas pra bullet, né galera? A galera sempre usa, e me indica, sinceramente eu nunca usei, vou usar agora. Essa aqui, é uma canetinha retrato também, só que essa é vermelha, ó, vermelhinha, muito confortável parece. E tem essa aqui, que é uma caneta gel preta, olha que linda. Nunca usei, gente, eu não costumo usar a estabilo, nunca usei nada, porque eu acho que eu tenho só, é uma estabilo boss, essa aqui ó, que é aquela maiorzinha da estabilo, que vocês estão ligados, já essa aqui, essa aqui eu já usei, acho que eu tenho uma rosa dela. As outras coisas eu nunca usei, eu nem sabia que tinha tanta coisa diferente, então depois eu conto pra vocês, se eu gostei ou não. E é isso gente, acho que acabamos, chegamos ao final do primeiro recebido em cima da cama. Até que os gatos nem causaram tanto né, eu acho que agora como o Salmo tem olivinha, ele brinca com ela e me deixa em paz. E é isso gente, obrigada pra quem assistiu até aqui, se você gostou, não se esqueça de comentar, clicar em gostei, se inscrever no canal. E agora o último recado, que é a respeito das tatuagens temporárias, que eu acabei de lançar no site, ó, vou mostrar pra vocês elas aqui de novo. quem quiser, o link tá aqui na descrição do vídeo, pra vocês conhecerem e comprarem lá no site. Temos uma Not Yours, temos uma Não É Não, temos uma Respeita Asmiga, e temos uma Me Leva, todos muito lindos e todos amendo lá no site, na charoless.com, entregamos para todo o Brasil. Gente, é isso, valeu pra quem sobreviveu até aqui, e se você assistiu o vídeo até esse momento, comenta pizza. Duvido, hein? Duvido que teve bastante gente que assistiu, porque esse vídeo vai ficar grande. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.